Passou para a gente frente agora o Príncipe Molina É parte de um lutador forte né É o argentino nem se ele precisa paritar que é forte Na luta de boxe, nem se ele precisa paritar que é forte Mas não, o que conta é a experiência e a contagem de lutas que ele tem em cima do ringue Agora você falou assim, eu estou com uma Olimpíada aqui em 2016 Vamos esperar muito boxe na Olimpíada de 2016, Peter? Não, o Comitê Brasileiro já está fazendo um trabalho aí muito bom Porque é necessário assim, a gente tem uma representação no boxe da Maru E eu acredito que vai surgir aí na Olimpíadas de 2016 Vão ter bons jogadores, já que estão fazendo intercâmbios nesse interior da Olimpíadas E estão fazendo a preparação aí para a Olimpíada de 2016 Você está acompanhando isso ou não? Você está indo meio distante? Bom, eu tenho acompanhado, eu tenho tirado a informação Eu tenho alguns amigos que me informam a respeito Quer dizer, a gente para superar então, eu tiveram duas ou duas medalhas agora na Olimpíada em Londres Dá para superar que no Brasil tenha mais medalhas ainda? Tem tudo, tem tudo para ganhar medalhas Mas o Esquiva Vulcão e o Yamaguchi, né Eles passaram profissional Então ficou mal demais Não pode mais Então ficou vago essa... Ficou uma lacuna, né De... De... De conquistar alguém aí De conquistar alguém no meu nível O senhor tem algum nome? Existe um nome aí que você tá falando? Não, eu não sei o meu nome, mas eu sei que o cometer brasileiro, o top, eu tô fazendo um quadro, onde eu tô trazendo o chute político, o chute político aí alto. Entrando agora o tóxico, o tigre? Vou comentar também o meu filho. Espero uma grande luta aí, já tem barulho. AGB. Positivo, tais o tigre aí, sim. De longe, de longe assim, né? Tais pessoas, dois pegadores. Tais o tigre, é uma certa aí que tem uma nova experiência. O argentino também, o Akinikizi. Acho que essa é uma boa luta, uma luta aí de... de... A primeira vitória aí. Foi uma vitória importante, né? Importante. Vamos aí, tocar o índio nacional, né? Muito lindo o índio nacional. Vou ouvir o nacional brasileiro. Primeiro o índio argentino. Primeiro o índio argentino. Primeiro o índio argentino. Primeiro o índio recentemente. Um... Amém. 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 Aprendi para a nova fase. Vai para a frente, a gente só precisa. Tá certo. 48, né? 49, só que na venda não tem 15... É porque eu fiz dois... Eu fiz 15, 18. Eu fiz 15, 18. Vou. Eu fiz 15, 18. Eu fiz 15, 18. Aí eu não fui disputar o Jorge, não pode. Eu fiz 15, 18. Só o Paulinho. Tá bom, tô com o cinto, tô tremando. É. Amém. 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Comissão de alguma� que o Törr Mas eu não vi não hein? A gente não tá vindo com a guarda mais em cima, porque ele sabe que tá de rigoso, né? Tomou direto na cabeça, no queijo. E o argentino aí que ele cai falando. O argentino é canhoto, ele ficou com o canhoto. Tá sempre na fuga, o argentino, né? Tá sempre na onda, porque é ainda. Então não vai pra lutar com o caça no meio do ringue. E o que acontece? Pra ele se defender mais, não vai pra cora pra se encolher. É onde o caça tá uma vantagem. É o segundo round. Outra. Tyson Tigre. E é o pique. O caça já deu, já deu um nocaute, já deu uma, derrubou uma vez. No meio do ringue, justamente no segundo round. Muito bem, o Tyson. O caça já saiu da corda atacando, né? Já saiu da corda atacando. Mas isso aí. Você vê quando... Pegamos uma. O caça separou. O caça estava nas cordas, recebendo os golpes. Mas ele voltou evitando, né? Sai evitando. E não aceita simplesmente fazer. Não aceitou. O argentino tá querendo reagir. Vamos ver. O Tarso tem que manter. Dá pra fazer. Dá pra fazer o argentino também, tá bem. Não dá pra roda. O argentino também, porque é um campeão título mundial. E a luta tem que ser... Parei, tem que ser uma luta por igual, né? Não pode ser um restaurante. O botão tá de um título, né? Os dois são muito bons lutadores. O Tarso. Vantagem. Você vê que o argentino é muito manhoso. O Tarso atrapalhou. O argentino agora fez uma manhã e o Tarso bateu embaixo. É que essa é a estratégia. Ele vai pra descansar. Você não viu esse golpe? Eu não vi esse golpe. Eu não vi. Eu não vi. Mas, pra mim, o argentino é... Vou descansar um pouquinho. É manhã. O argentino deve ser bem agora, quando ele voltou ao normal. Então, manhã é do argentino. Ó, o Tarso tomou a mão no peixe. Tem que tomar cuidado, Tarso. O argentino não tá morto. O argentino não é morto. O Tarso tem que tomar cuidado. O Tarso tem que ganhar o supermédio. O Tarso vem ganhar a luta, mas tem que tomar cuidado agora. O argentino bem, está bem. Por enquanto, o Maquia, no primeiro round, o Tarso. Agora, na corda. Na corda, o Tarso. O argentino tem que ganha bastante, né? A luta tá muito acirrada. O argentino... O argentino, o que acontece? O que acontece dessa vez? Eu tô com o piso. Ele não é bobo. Vamos ver, terceiro round. Enquanto o Tarso tem uma queda a mais, tomou um direto. Porque, Tarso, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vai minando, Tarso. Pega um pouquinho aqui, pega uma ali. Vai minando o lutador, né? Vai minando o lutador e é assim. Os lutadores têm resistência. Não pode dar tudo no começo do round. Parece que tá muito bem. Parece que ele tá muito bem. Tá certo, tá bem. Tá bem, tem nada. Tá bem, tem nada. Tá forte, né? Tá tranquilo, parece. Tá forte. Vamos ver. A luta tá muito boa. A luta tá muito boa mesmo. Né? É uma luta... Se pensavam que o argentino veio aqui pra perder, acho que é difícil pensar dessa forma. O argentino não gosta de perder, né? Da maneira que tá sendo a luta. Não, não acontece não. O argentino é tão esperto. Ele começou a fazer esquiva, pendular. Você vê que ele tá jogando pra baixo agora. Ele não tá mais em cima. Porque o direto do teste tá potente. Tá ganhando de encontro. Né? Assim, a gente tá percebendo também. E começou a ver o tráfego, mas também já tá mais igual a luta agora. Segundo, terceiro, terceiro round já tá mais igual. Com certeza. A luta aí ficou meio aparelha. O time ganhando, ouvindo a queda que o agente teve. A argentina agora tá fazendo graça. Começou a fazer gracinha. Ele faz isso. Não tá fazendo isso. Isso é esportivo. E o argentino tá fazendo isso pra provocar. Mas isso daí envolve o juiz. Se o juiz não for de um pouco. Se o juiz experiente, como o ego, o ego, o ego é experiente. Então ele já advertiu o argentino pra não fazer mais isso. Senão vai ter um pouco. Não pode, não quer fazer isso. Mais uma direta do Carson. É o primeiro round da luta. O primeiro round. O Carson conseguiu uma queda. A argentina agora divertiu o Tyson que tá dando cabeçada. Você tá vendo isso ou não? É, eu cheguei a ver o argentino mostrando pra ele a cabeça e falando que é pra tomar cuidado. Essa luta é uma luta excelente, viu, Eduardo? Muito, muito boa luta. Muito tempo mundial. Tá valendo a pena. É um tipo de título mesmo, né? É uma tipo que... Tá valendo a pena assistir. Tá valendo a pena. A gente tá no comentário. Essa luta é uma luta que não para. A luta que tá os dois aí procurando a vitória. Ganha o público, né? A luta, os jogadores indo pra frente e tentando ganhar. Ganha o público. Com certeza que é o público. O público é difícil de ter luta assim, acirrado, né? Às vezes... Começou a fazer esquiva. Tá baixando demais a cabeça, né? Tá baixando demais a cabeça, mas a luta tá boa. A luta tá muito boa. A luta tá pareia. Tá muito igual a luta. O Tyson vem ganhando aí pro pequena margem aí. O Tyson conseguiu... Somos no quarto round da luta. O Tyson conseguiu uma primeira queda no primeiro round. Começou com dois pontos, não? Na queda vale dois pontos, né? Na queda vale dois pontos. O segundo round, o Tyson ganhou por pequena margem. Pequena margem segundo, o terceiro round. O terceiro agora, né? Que nós estamos assistindo. A luta tá bem estudada. Você vê que o ritmo já caiu um pouco, né? É... A gente fica aí no quarto round aí. A luta tá mais pareia, tá mais estudada. O ritmo da luta caiu um pouco. Os dois estão no estudo. Vá passando o round agora. Vá passando o round. É tão difícil de ir aqui a ver o round, né? Então, é assim... A luta de bola, como hoje é título, é 12 rounds. A primeira, um ao cinco. Um ao seis é o... É o ritmo. Do seis ao doze é o outro. Depois é diminuindo o ponto. Porque os atletas já se conhecem. Quando eu tô vendo essa luta, o argentino já sabe como é que é o estilo do Tyson. E o Tyson também já começa... Já se fica mais precavido. Tomando esse cuidado com o argentino. Até porque eu vou já só ver esse último vídeo, esse de entrar no rio e tal. É isso tudo, né? Conhece, tira informação da internet aí sobre o adversário. E procura fazer uma estratégia de jogo onde não corra risco. Quarto round. Você vê que tá mais estudado. Eles não tão indo mais pra Lufranca. Entendeu? Então, é por isso. O grande gol do Tyson. Só umas três... O seu conhecimento é só umas três, quatro vezes. É, cruzadinha de esquerda. Se cruzar, eles estão muito perigosos. E se pegar, vai ficar o argentino. O atraco do Tyson, é, Petro, você que tem experiência, ele tá no nível de tanto assim, sei lá com que frequência, todo dia, o aluno do segundo dia. Vai ter que treinar duas vezes por semana, duas vezes por dia e fazer parre, né? Constantemente. O parre constantemente. O parre é bom que você tá no mesmo nível ou pode ser um pouco mais fraco? Mas veja bem, veja, o spine geralmente, por exemplo, você vai usar com um atleta aí de... 7, 7, 5, né? 7, 5, né? Por exemplo, ele pode fazer um atleta de 7, 2. Perto, perto. Não sei muito mais. 6, 9. Pode ser, porque os atletas que tem peso menor, é mais rápido. Exige mais de 10 spine. 40 rounds, né? 40 rounds, né? Que ele tá no espaço. Então, o treinamento, se ele fez citamento, ele vai tá sem tempo. Agora o quinto round, o Vantan. É disputa de tipo de alta, a poluição mundial de boxe. Raysson Tigre, do Brasil, que de Guarulhos. E é o príncipe da Argentina. Outra questão, é... Pé Trevenancio. Ah, um tem um laçado, parece que morreu no tal de boxe. Não sei se você acompanha isso, acho que de rua, a região de... A região do interior. Não sei se você acompanha isso, acho que de rua, a região do interior. Não sei se você acompanha isso, acho que de rua, a região do interior. Eu tô continuando, olha o Peter, que é o jogador do ano passado, parece que ele lutou duas vezes, e um período, muito tempo de, de, tipo, curto de tempo, né? Não que possui essa necessidade de... Bem, 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 o atleta, ele tem que ter espaço de tempo pra poder fazer outra luta. Eu digo poder, porque, assim, por exemplo, se o atleta luta hoje e perde pro caute, ele tem que ter três meses de repouso. Isso é regra? Isso é regra, isso é lei. Isso é regra do estudo do boxe. Isso é regra. Tem que ser três meses de repouso. E esse lutador que morreu não pode lutar mais. Até teve três ou quatro lutas muito próximas da outra. Então, é proibido, mas infelizmente a gente não tem a fiscalização necessária para evitar isso, né? Então, até tá lutar hoje, mas aí já tá negociando com o Otávio daqui em uma semana. E aí vai lutar, mas ninguém sabe de nada, entendeu? Não vai ser apelação de boxe, mas elas têm os forçadores onde elas calam. Às vezes, tem luta esquina, né? Luta esquina esquina que o atleta vai e luta, mas só que não tem posições por cento para fazer combate. E onde acontece essa tragédia? É uma tragédia mesmo, né? Uma tragédia, uma tragédia, porque as pessoas que vão assistir, as pessoas que vão assistir, não sabem que aquele atleta fez uma luta com uma semana antes. E aí vão assistir a luta e acontecer a tragédia e aí vão falar do boxe. Não, porque você não presta, porque você não tem a culpa nisso. Tudo bem que o lutador também tem culpa, porque a luta, ele sabe o que faz e ele foi a luta. Mas quem mais você acha que tem culpa? Eu acho que é assim, eu acho que tem que ter uma fiscalização geral. Como tem? Como tem? A luta é muito boa, né? A luta tá muito diferente, tá muito igual, né? A luta tá igual, tá igual, né? Mas assim, não põe os golpes pra escaltar em quem dá, né? Ele tá tendo conceito combate, combatividade, né? Ele tá procurando a luta, ó, pode ver. Tá dando isso. Só pro agitivo, tá mais aí no rosto, agitivo. Tá procurando ele pegar uma contra-golpe, né? Mais na luta de estritas. Tá dando o jab, deu o frisado, entendeu? Ele tá bem ganhando. Ele tá mais ativo, né? Muito mais forte, muito mais efetivo do senhor. Tá muito mais efetivo. Então, é... A culpa, além do lutador, o próprio lutador que lutou também sabia. O ginásio, o Turing, que chama você pra lutar e faz uma certa quantia de giro, você vai lutar. Quem vai te proibir? Eu acho assim, tinha que colocar a culpa em alguém, certo? Tinha que colocar, tinha que colocar a pessoa. Tem que ser visabilizado por isso, mas só que assim... A coisa vai fazer inquérito, porque o cara morreu no ringue, ele é o culpado, né? Agora, precisa ver a coção, precisa ver o órgão que ele autorizou a subir no ringue, né? Assim, o menos culpado, porque ele não tem culpa, é o outro lutador. Esse não tem culpa, né? Não tem culpa nunca. Porque ele se ele tá ali, tu tá. Ele se é profissional, é profissional dele. Tá certo. Agora, o serro de dar o ultrapro, que é o tigre. E é o príncipe, é decisão, é desculpa do campeonato mundial, pela comissão do sub-dox. Tyson Tigre, muito bem. Já teve uma queda, fez mais do que o round. Mas, como essa, a torcida tem muita diferença, até. O que ele tá pra agora? O CT, o que motiva, né? Mas o argentino, ele é muito experiente, né? Você vê que ele não se abalou pela queda, né? Tá porque ele levanta da melhor forma. E o Taz solta os golpes dele, né? Naquela lupa de golpes, né? Vamos ver se pega alguém aí, apaga o argentino aí. O que ele tá lá na cama também? O que ele tá se desejando, na verdade, é uma luta com o alto. Ele vem ano, o maluco, 12 anos, porque o argentino, ele tem a casca duro, hein? E parece que ele nunca vem pra levar pra bolsa, ele não tá pra fazer. Pra fazer um out. É só um out do argentino aí, ele não vai fazer um paquete, não tá pra fazer um nocaute. É, pelo que eles tamo vendo, pelo centro do argentino aí, o argentino também parece que não é pegador. Mas é um atleta experiente, sabe conduzir a luta. Leva a luta mesmo, né? Sabe conduzir da melhor forma. Se bem que assim, ele com o Taz, que é só... Pegou o Taz agora com o swing. Já vem soltando o swing, não pegou, mas duas, três vezes, soltou, não pegou. Ele pegou agora uma. Vamos ver. Pelo campeão, vem pelo meu conhecimento. Pelo meu conhecimento. O Taz, ele tá indo pro lado errado, ele tá indo na mão do argentino. O argentino é canhoto. Você pode perceber, no geral, que o Taz, ele tá indo na mão direita do argentino. No caso que é a esquerda, né? Que é a direita do argentino, porque ele é canhoto. O maior porte dele é a esquerda. E o Taz, ele tem que rodar ao contrário do argentino. Pra não... Pra não... Essa mão esquerda, aquilo... Mas, é... Mais um número de golpes, né? Mas o argentino é bom, o argentino já pegou. Você vê que o Taz tá caindo na mão esquerda do argentino. Isso é perigoso. Errou o sétimo round. O ginásio, o AGB em Guarulhos. É disputa mundial, na condição mundial de boxe. É uma troca franca, assim, é pra dizer que não tá isso aí, né? É, tá saindo bem, mas essa troca aí que pegou, agora não pegou ninguém. E os dois estão se explicando agora, atualmente. O Taz tá aí, ó, ó. Ele deu um swing, agora pegou na ponta de queixo do Taz. O argentino já viu onde que tá o segredo. O Taz, ele tem que rodar ao contrário. Ao contrário do argentino. Ele tá caindo pra... Ó, você pode perceber, doido, que ele tá caindo na mão de esquerda. O principal do argentino, ó. Ele tem que vir pro lado e dentro do argentino. Ele não pode ir pra lá. Ele não pode perceber isso. O argentino tá nem percebendo. É, tá pegando, tá pegando. Pega uma aqui, pega uma aqui, né? É, então o daí, ele tá sempre, ó, ó, ó. O argentino joga. Isso. Ele pegou o dinheiro. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou bem. Ele atendeu, já atacou, né? Atendeu e atendeu contra a bola. A desida. Isso, é, planta. O Taz tem muitos recursos, né? Tem muitos recursos. Tem muitos recursos. Tem bastante recursos. O argentino. Ô, tá pegando. Aí não foi nada, foi involuntário. O argentino. O argentino mexeu, ele emendeu e deu certo. A luta continua aí. Esse é o sétimo round de luta. Título do campeão mundial da comissão mundial de boxe. Aqui de nós, da GB, engolhos, é Tyson Tigre, que é o príncipe da Argentina. É o sétimo round, o primeiro round. Fácil. O que é o Atlético? O que é o Atlético? É ficar na cara do sinal, boa, né? Ficar na cara do sinal, boa, né? Ficar na roga do sinal, né? É, não é. É um pouco primoso, mas na luta do boxe, tudo é válido, né? As cordas. Tem hora que a corda é a única opção, né? Não entendi. Tem hora que a corda é a única opção, né? Tem hora que a corda é a única opção. Ah, mas se você estiver bloquear, tá consciente do que tá acontecendo ali, não tem problema. Tá estratégia, né? Porque o argentino já gostou da luta. O argentino gostou da luta e agora o Tyson vai continuar rodando para o lado direito, na mão do argentino e correndo risco. Essa aí é complicada. Oitavo round. Tem a luta aqui em Guarulhos. Tyson Tia e o Príncipe. Essa aí tu vai ter 12 rounds, a disputa entre o mundial. Oitavo round, né? Oitavo round. Oitavo round, né? A junta tá de estudo, os dois estão se olhando aí, se estudando, né? O... E é isso aí, né? O que você exlumbra, é... Para o futuro do Tyson vencer nessa luta aqui? Então, ele vem nessa luta, ele vai ter um pouco mais de habilidade aí no ranking, né? E vai pro jogo dele, vai pro título dele em jogo. Aí aonde ele vai trazer outro argentino, vai trazer um colombiano, vai trazer um... Nesse salto todo aí, o que seria o mexicano? Acredita aí o que seria o... Mas só que assim... Como ele vai fazer uma defesa de título, não é ele que colhe. É a comissão. Entendeu? Como existe tudo aí, fala... Quem tiver na lista lá? Quem tiver no ranking. É, como ele é campeão mundial, vamos lutar primeiro do ranking. Vamos se for primeiro do ranking, é outra gentil. Vamos se for primeiro ranking, é um venezuelo. Vamos se for que é um colombiano. Não tem opção, não pode colher. Vamos se for um colombiano, a gente não sabe. Não pode ser, na verdade. Quem é o primeiro do ranking tem direito para ficar o título. Quem marca, quem marca, na verdade é a associação? Marca é ele, quem marca... Quem marca é o... É os empresários que tá... Conduzindo a carreira do Tyson. A associação não marca, não marca, mas ele tem o limite. Ele não pode ficar indefendamente, fugir de luta, não pode. Olha, ele tem seis trechos, ele tem seis, não é só ficar com o título. E pode se ver, ele tem que pôr em jogo. Se ele ganhar essa luta. E pode se ver, ele tem que pôr em jogo. O Tarsio, ele tem muita, muita assim, atimanhas, né? Tem arranha de conduzir a luta. Ele tem aquela, aquela, aquela experiência de conduzir a luta e ir lá para o adversário. Imagina que eu não fiz lutar com alguém assim, né? Aí diz, o que que acontece? Essa luta, a luta, a luta desse poder aí, o Tarsio, ele tem que ter volume de golfe. Ele tem que pôr em jogo. 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 Mas tem que pôr em jogo. Ele tem que pôr em jogo. Ó, começou a luta agora, que é o normal, né? O normal começou. O Tarsio, procura a luta. Pode deixar o Argentino passar. Não pode deixar. Mas na minha opinião, o Tarsio tá saindo pro lado errado. Ele tem que sair pra lá. Ele tá assistindo. Tá assistindo. Tá assistindo, entendeu? Tá indo lá, o que não é pra ir. Tá correndo risco. O Argentino, dá um direto, pegar no meio da luta. Complicado. Você acha que quando ele vai essa luta, quando ele assistir essa tamanha ou depois, ele vai perceber isso? Ah, eu não sei. Eu, 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 eu não sei. A verdade é luta, luta, luta canhoto, esquece de fim mesmo, né? Não, então, mas olha que você tem como é canhoto. Como ele é canhoto, o Argentino. O Argentino. Aquela, a perna de, a perna esquerda do Tarsio, a perna esquerda do Tarsio, olha lá, a luta, a luta dela. Ela tá comandou pro Argentino. No entanto, o juiz agitou pra eles, o cara, ele tá, ele tá, ele tá pedindo luta. Tá, 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 a luta de, pô, bate em mim, eu passei em mim, eu passei em mim, eu passei em mim. Ele não faz assim luta de cima. Tem decisão, né? O Tyson, a gente vê, ele tem que ir pra frente, ele tem que mostrar que ele quer o título. Ele tá muito bem, né? Se ele quer o dono da, 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 de casa. Ele tem que ir pra frente, tem que andar pra frente, tem que andar pra frente, é assim que o americano faz, tem que ir pra frente, eu quero o titular, ele não pode falar só de pensar, o argentino que é o campeão, o argentino se o argentino é o campeão, ele tem que buscar o cara, até porque ele desafiou, ele desafiou, ele desafiou. Não estamos vendo luta, não estamos vendo luta, o argentino está com, jogou o golaiozinho, eu estou comentando que eu estou vendo a luta, eu estou vendo a luta nessa forma, eu não estou criticando o Taj, eu estou criticando o argentino, é o que eu estou vendo, na minha opinião, o Taj tem que ir pra mais, ele não pode ficar muito pacífico. Ele não pode ficar muito pacífico, mas é mais agressividade, o conceito está aqui, ele não pode deixar o argentino pensar, porque o argentino é inteligente, o argentino não é isso que ele quer, faz gracinha, tudo isso daí é pra deixar ele palmar ele, está ligado? Sim. Ó, quem vai ter primeiro, o que você acha? Ó, a gente não bateu primeiro, ó, a gente bateu de novo, é isso que ele não pode, ele pensa na frente do argentino, ó, a gente não bateu até agora, bateu agora. Você me entendeu ou não? Você me entendeu, vai lá, vai devagar. É o que eu estou analisando é isso. Mano, você monta com o cagola lá, você faria isso, não, bate pra cima, bate pra cima, não precisa muito, ainda que não seja muito, mas vai pra cima. É, eu ia falar por Taj, tá, você quer ganhar esse ritmo? Mano, vai pra cima. Será que não dá vontade de assistir de novo? Você me entendeu? Não, cara, pelo amor de Deus, eu gosto do Taj muito, mas só quem vai ser muito bom. A luta tem que ir pra frente, ó, ó, todo mundo já está falando pra ele ir, ó, tem que ir pra frente, é, então ele tem que ir, tem que atacar, tem que atacar, tem que atacar. Ó, é um round, isso, round out. Ó, até agora não tem um soco, o Taj tem que, ele 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 tem que esquentar mais rápido. Ó, é um round, 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 é um round o treinador pro resto da vida dele. Você acha também que se fala, por exemplo, que o técnico cobra tanto dele depois de um certo tempo? Não existe isso? Não existe? Não, por exemplo, agora ele depende do respeito... Agora você teria a hora de cobrar no táxi agora? Cobrar ferozmente dele? Não cobrar! A luta tá pacífica, quer dizer, ele bate ninguém, hoje ele não tá conto. Mas assim, é um técnico que, um outro técnico agora com uma relação mais próxima, assim, com o atento. Não teria a hora de cobrar agora? Ter mais facilidade de cobrar agora o outro? Eu acho que é assim... Se você quer ganhar essa luta, ele tem que ir pra cima. Depende do técnico. Depende do técnico, como é que faz? Não, depende do técnico, vai pra cima. Mas se o lutador não acima essa informação, vai ficar nesse daí, ó. Porque a gente não sabe que essa é uma mentira do lutador de cima. A gente, o lutador recebeu um peduro, não mostrou ninguém viu. Imagina, ele sentiu, ele falou, caramba, vou ficar na minha. Tem tudo isso. Calma. Ah, eu não vou porque se eu for receber o outro, eu posso cair. Então tem tudo ele ficar, né? Não consegue fazer de fora. É, ninguém pode receber. Eu gostaria, talvez, se fosse mais arrecido. Na minha opinião. Eu gostaria, eu gostaria. 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 Pegue pra cima, pegue pra cima, não só por que é campeã. Muito bem, o time primeiro. Especialmente o mesmo segundo a sorte. É o primeiro time do Tyson. Passa o time do Brasil. Nosso torno de ativo é o Tyson. Mais uma. Dos lados de direita. O Tyson voltou com o mais agressivo. É isso que o Júlio quer, é aquele monte que ele vai ser campeão. Mais uma graça que traz. É o último rolo. Traz que lhe um ataque. Acho que, pra fazer mais volta, ele só atacou, né? O ataque foi pra frente, né? Por isso que ele tá falando que ele tinha que atacar. A Argentina não tem curso. Pra ele, a décima razão de dança, o primeiro que ele ouve. Tinha sido agitado, agressivo. O que eu sigo a frente, o frente é o meu pai. O que eu sigo? É o último round. O Tyson e o outro príncipe. Aí, eles ficam que o Lundiola, porque ele sobrou de boxe. O Tyson e o time. Só mais uma vez o Luiz. Faz o tempo. O Tyson, olhando pra frente. O Tyson e o outro príncipe. mais positivo, mais efetivo, mais efetivo, mais efetivo e agitivo, agitivo e equitar ser campeão. Vamos lá, pela queda entre conceito em ataque e mais efetividade. É, vamos ver até no Brasil, testamos no Brasil também, né? É uma luta técnica, né? Um jeitinho, um meio complicado, imagina o canhoto, né? Lutar com canhoto é muito difícil, né? Tem que fazer, tem que fazer o treinamento, fazer o treinamento. O argentino é muito forte também, né? O argentino é forte, a gente vai defender, sabe defender o argentino, tem isso com a argentina que é muito experiente, tem muita artimanha. E é isso aí, eu só ponho o que é verdadeiro, foi pro posto, o táxi pelo Amar, só tomou mais óbvio, né? O time lá, o agitivo não, o argentino segurou, colocou segurar para o seu nocaute. E é isso aí, o táxi, na opinião, você é campeão. Tá bem, tá bem o título, vem pra ir no título. Na minha opinião, no meu ver, o táxi, ó. Agora, nós temos rato. Que é a luta de uma forma, mas talvez a gente não viu. Eu acho que esse é o meio real, mas é assim. Você acha que o táxi, daqui pra frente tem alguma coisa, Pedro? Ah, eu acho que é assim, a gente tá super aprendendo, né? A gente já sabe tudo. Então, o cara luta que passa, a gente tem uma experiência e aprende alguma coisa. Essa luta que ele fez, a gente já aprendeu. Aprender alguma coisa, ele já luta, ele vai fazer. E o cara... É, o primeiro jurado... O primeiro jurado... O primeiro jurado... o ce 15, 100 por taiso 7 por taiso, é campeão taiso campeão, esse tem uma unidade venceu taiso, taiso Campeão mundial, tá campeão mundial Era a comissão mundial de boxe Tá, esse campeão é a comissão mundial de boxe Ganhou o problema e me deu o argentino O argentino não pensou muito perigo Ruiu nos primeiros rounds Deu uma queda no primeiro round E essa é a decisão dos jurados E tá, esse campeão é a comissão mundial de boxe Aplausos 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 Ai só Tigre campeão Para a comissão mundial de boxe Estamos a ir para o evento Mesmo em desenharmos Desferta o Tigre Aplausos Obrigado.